e aí pessoal beleza sejam bem vindos a mais um vídeo tutorial hoje eu tô mostrando pra vocês aqui o legende offline faz um tempo que eu não faço um vídeo dele né tô aqui nos arredores fazendo caça ao tesouro só pegar esse bichinho aqui ó nós sabemos que temos cinco monstros normal elite 3 em um chefão né esse aqui no caso é o elite vai ver que tá marcado do lado ali elite vou fazer um pouquinho aqui depois eu vou mostrar pra vocês o evento vou botar aqui contra o elite aqui vamos lá hoje é dia 2, 10 né hoje temos bastante destaque alguns destaques hoje o destaque é mais para o enjar né gemas de enjar fortalecimento do equipamento de enjar, consumo de acumulado, nível de moda, troca de itens troca de itens né, B1, A1 e B1, temos revoluir arma divina, recarga, bom recarga já é outra coisa né a gente tem que pôr dinheiro lá e pegar diamante aqui é a evolução de enjar, troca de moda, qualidade de equipamento, sangue laboratório já durante o evento diariamente ao saquear um certo número de laboratório de platina poderá coletar o prêmio só pode coletar uma vez por dia né já peguei um aqui depois eu vou mostrar pra vocês lá acho que já deve estar no terceiro ou quarto na batalha né aí dá pra pegar esses dois aqui já fiz ver a ilha de enjar também né aqui é a ilha de enjar eu já completei só vocês tem que matar uns 10 enjar avançado na ilha quando aparecer lá o evento pra sair pra fazer a gema de enjar já fiz né, disponível já tá coletado atividade recompensa outubro troca de fragmento da deusa arena multiplayer atividade recompensa planos troca de itens e planos troca de fragmento do caminho dourado consumo de água acumulado temos aqui ó troca de enjar né vocês podem estar coletando aqui tem alguns pra coletar deixa eu ver aqui tô precisando pegar esse mas o mais importante pra mim aqui não tem mas aqui vai ter que é o chama né durante o evento ao coletar fragmentos da alma de fusão 150 né poderá obter 5 então aqui que é 50 acho que é esse aqui de cima aqui é esse mesmo vai ter 75 esfera de magia de enjar e aí fortaleceria em jar bom, aí tem fortalecimento de enjar e essas coisas né a jamu já tá coletado evoluir em jar já deu mais evoluída lá né pode ver que tá bastante coletado aqui aí vai ver o número de vezes tem que ficar de olho então ok pessoal evoluir aqui ó pra quem não sabe evoluir aqui ó evolução ó se evolui aqui no meu não tá no máximo mas tem umas aqui que não estão por exemplo por isso aqui ó evolução avançada ele tem evolução também desse enjar né que é o mais fraquinho então vocês tem que ter bastante enjar aqui e de portes diferentes pra poder fazer o esquema aí né pra não ficar de fora deixa eu ver como está faltando aqui pra mim acho que dá até pra fazer pra vocês verem aí vai faltar bastante porque tem que ter 3 mil ó já tô com 2 mil e 2 mil e 37 pra chegar nos mil ali vai ser difícil acho que o máximo vou chegar até 500 então não vou fazer tá pessoal eu vou ficar devendo pra vocês na próxima vez vou fazer pra vocês verem aí como evolui rapidinho aí seu patch vou vir pra cidade que eu acho que vou vir no saquear aqui ó tenho já fiz 3 né acho que ele não passou atacar não ele tá esfriando essa aqui daria pra mim atacar mas ela é até resfriamento falta 2 minutos eu vou fazendo lá nas arredores acho que é um tempo de passar o resfriamento rapidinho aí dá um prêmio pra coletar lá ó agora que eu vi se você abaixa o boss aí vocês vão ver o batalhão com o boss pessoal não liga não se tiver um barulhinho aí no fundo tá e pessoal aqui em casa tá vendo televisão aí tá complicado né pedi pra baixar lá o povo vai reclamar só uma dica que eu deixo pra vocês é o seguinte antes de vocês coletarem os itens procurar sempre olhar os destaques ver primeiro o que tem lá pra fazer antes de comer de upar os itens tá ok tanto pra fortalecer a armadura como pra fazer os molde também se tiver fazendo molde tá basta bastante atenção nos destaques pra vocês fazendo sempre em cima do evento ah mas aí eu vou meu adversário vai ficar mais forte mas muito pelo contrário se ele tiver desatento e você tiver atento você vai ultrapassar você vai ficar mais forte que ele por exemplo que pareça né essa dica que eu dou tanto a armadura do avatar como a armadura do pet gema do pet gema do avatar e também a gema e armadura do seu guardião tá ok essa dica que eu deixo pra vocês aí fica sempre de olho no fazer antes do tempo que senão vocês podem perder bastante pontuações não deixa de fazer a caça também aos redores não deixa de fazer a caça também aos redores eu não cocolei pessoal quantos minutos passou já se já passou dois minutos andamos enroladinha aqui fazendo os negócios dos arredores né fazendo a caça enquanto passa o tempo uma enroladinha né é o único jeito de enrolar aqui sem perder tempo né aqui legende é fogo né legende você tem que aproveitar o tempo de cada coisa pra você não ficar o dia inteiro só no jogo né porque aí tendo os nossos afazeres do dia a dia é complicado pra ficar preso em um jogo né acho que quem é veterano já tá já sabe já como que funciona o esquema já achei um monstro normal procura você pegar o nível mais alto que vocês puderem tá o que vocês puderem se vocês tiverem fraque não poder pegar nem pegue viu se eu não aguenta matar nem dentes se eu não aguenta matar nem dentes e aí e aí e aí o pessoal depois é eu vou vou tá postando o vídeo mas aí vai depender de quantos lá que eu sei passar de 50 e aí eu vou tá postando outro vídeo de como fazer armadura tá pra quem tá no nível 60 aí ou parou de jogar e voltou e tem dificuldade e não sabe tá perdido aí como fazer armadura avançada e épica tá enfim aí vou tá ensinando tá eu tô com o avatar aqui que tá atrasadinho aí eu vou aproveitar ele e vou usar como suporte até pra ensinar vocês a fazer tá bom tá ok tá até mais fácil pessoal hoje pra fazer porque antigamente pra você fazer nível 80 você tinha que pegar o pra fazer 7 nível 80 tinha que fazer o a campanha do nível 80 né agora não agora você pega nível faz o 7 nível 80 não vai pegando a campanha do nível 40 mas tá facinho pra quem tá com o poder médio aí dá pra fazer tranquilamente o pesadelo sozinho bababa bababa né mas em compensação também o povo tá forte pra caramba o que é isso aqui o que é isso aqui tá ser nível 70 eu não vou pegar não ixi eu mexi não pode mexer pessoal quando estiver caçando se não um abraço acho que já passou dois minutos deixa eu dar uma olhada na cidade E aqui ataque, 559, mais G, isso aqui com certeza é guerreiro, vamos encarar ele. Vamos lá. Ah, fraco. Nem os deuses não tem, mas o ataque básico meu já matou. Prontinho. É, para quem não está sem diamante, não é VIP, então vai ter que estar esperando enquanto você vai ter que fazer outras coisas como estou fazendo aqui. Falta 29 minutos, não vai dar tempo de fazer, de esperar para fazer para mostrar para vocês. Vou botar o prêmio aqui. Vou botar lá nos arredores. Eu vou fazer o seguinte pessoal, uma ideia. Vou mostrar para vocês logo, né. Venha aqui primeiro. Oba. Beleza. Está coletando isso aqui, olha que beleza, hein. Achou. É, então vamos lá. Vamos fazer agora, a terra além. Oh, perdão, terra além não. Espera aí que eu vou. Ah, já falta um só. Esperou um fraquinho aqui. 615 mil. Isso aqui está ótimo. Vamos ver quem vai ganhar. Um já caiu. Não é, não. Não é? Estou mais là. Ele... Com certeza vai perder. Só o seu campeonato pode perder. Não é certo? A única coisa que você pode fazer eu perder é mudar, ou bem dizer roubar mesmo né Maravilha, minha defesa está ótima Caramba, o cara está botando toda a vida para trás Ele vai cair já Maravilha na atrás vai morrer rapidinho Só dois ataques básicos e ele morre Pronto pessoal, já terminei aqui Vamos ver no destaque agora como ficou Eu mostrei uma coisa para vocês Só que eu não vou poder entrar Mas se eu conseguir entrar eu queria mostrar uma coisa para vocês rapidinho Não sei se vocês estão ligados mas quando vocês vão ganhando lá vocês ganham um... Não sei se é fragmento ou é... Deixa eu ver primeiro antes de falar besteira né Vamos ver aqui Aqui em cima, está vendo aqui ó Isso é fragmento da alma da fusão Isso aqui vai perguntar aqui no destaque Isso é para quem não sabe Sacamento do laboratório Vou coletar mais um prêmio Tá Vou ficar devendo para vocês o último O último eu vou fazer mas não vou estar grave Talvez eu grave né Vamos ver E... Recompensa... Atividade Durante o evento O nível de atividade atingi nível 100 Se eu fazer 200 eu pego esse de baixo Tá ok pessoal Passei a batida aí Vou explicar para vocês ó Troca de itens E o troca da sorte também Deixa eu mostrar para vocês aqui Ai ai saiu aqui A sorte já andei pegando Acho que eu vou juntar mais um pouquinho Vou pegar esse aqui do meio ó Vou pegar esse aqui do meio ó Um monte de troca Vai que vem uma... Uma abelizura dessa né Será que ainda está tendo ainda? Ah, está tendo batalha pessoal Pera aí Ah, está tendo batalha Ah, essa ai já perdeu para mim Pera aí Só... Dois ataques e matei ele Mais um A gente está atacando esse primeirão aqui Depois vem um fortão para me enfrentar, como sempre Bom, acho que agora é minha deixa Ah, é noob Maravilha Vou ter muita dificuldade Ah, não sei, é cheio Caramba Nossa, então te ouve o guardião Como eu não sei Ah, já perdiu Eu acho que eu ganhei desse aqui também Sim Ah, já perdiu Logo logo daí a gente vai me sacanear, vai botar bem uns fortões já para ele pegar, tá vendo? Você já não colocou, né? A gente vai ver que o cara ia demorar, tá demorando para morrer aí Não é porque ele está usando a defuna Usando o escuro Ixi, morreu Ixi, morreu Matou meu guardião Uh, tá resistindo, hein? Não sei não Nossa, ainda bem que vou ter dificuldade para matar esse carinha aí A gente vai fazer tudo para me matar Nossa Essa maga aí que está me atrapalhando, nossa, eu não acredito Vou perder mesmo Caramba, rapaz Mas olha que sacanagem Sacalei? Porém, a gente vai me sacanear a qualquer hora? É sempre assim Dá o doce para a gente e depois tira Quem eu pego aqui Vou ver se é atacado o outro, viu? Sabe quando você tem aquela sensação que você está se arrependendo? Tem uma clicada ali? É, tudo bem Tá valendo Acho que isso aí não é forte não É É, tá legal, viu? Tá parecendo a mesma coisa que o outro Aqui embaixo Nossa, que embaixo para ganhar, hein? Beleza Se não tiver tempo, acabou o tempo Isso aí É, agora vamos aqui, ó Ok, bom, Mr. Halen Eu não entro em Mr. Halen hoje? Ah, tá E outra coisa É a batalha Bom, vamos aqui no plano de essência Vou mostrar uma coisa para vocês Aqui também tem um evento Deixa eu Coletar uns negócios aqui Eu estou precisando de um negócio que não veio, mas tudo bem Isso aí é igual doentes que eu pego Vou pegar a lua, né? Acabou Agora nós vamos Agora nós vamos A licença de planos A batalha Como vocês estiverem aqui no plano Já assim, ó Já compra e já faz isso para descobrir onde ficou O que eu tenho mais É abrir caminho O que eu tenho mais rápido Eles consomem uma certa quantidade de ponto Que dá para vocês também pegar Pegar lá no destaque E sempre clica aqui, ó E esse ponto aqui Aqui é o que vem mais Essas pedras aqui Se não vem, vem isso aqui Ou esse O erro de acerto é de 80% Agindo com essa dica que eu dei para vocês O erro de acerto é de 80% Não tem necessidade de ficar matando todos os guardinhas O mais importante É você conquistar O local, né? Para consumir Consumação também de pontos Mesmo esquema Prontinho Nota que lá está a energia de planta Está indo mais rápido, né? Vou baixar aqui Só um pouquinho Um monte de diamante Eu não coloco O leitorinho Para mim não interessa Não vai nem para você Então você pode Não vai me ganhar Para você Para você Não vai me ganhar Ainda não vai me ganhar Admeto Não vai me ganhar Toma E aí, rapidinho aqui, achamos o inimigo aqui importante. Bom, pode também clicar no mapa, né? Para ir mais rápido, se é assim você preferir. Agora vamos achar a saída daqui, né? Para o próximo nível. Aí, achamos. Depois que vocês conquistarem o plano, aí vocês podem voltar aqui depois, mais tarde, e ir fazendo, né? Com calma e ir matando os inimigos, né? Para fazer mais pontos, pegar mais itens, enfim. Oh. 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 Vamos ver aqui, agora vamos ter o trabalho de procurar, arrachamos a saída, beleza? Bom, a chave está aqui né pessoal, vamos ter que voltar para pegar essa chave senão a gente vai ficar esbarrado aqui Bom, achamos um baúzinho, hoje o Legende está legal comigo né gente? Poxa, é da hora meu Será que por que eu estou gravando um vídeo? Hum, não sei não hein, quando é mole demais até santo desconfia viu? Deixa eu ver se no e-mail aqui não está a chave né, para a gente não ficar embaçando 9, vamos vir aqui agora, vamos continuar por aqui mesmo, deve estar por aqui Onde será que está essa chave? Beleza Beleza Arachamos aqui ó, esse dragãozinho aqui pessoal é a chave tá? Para o próximo nível Eu só vou liberar a chave para vocês se vocês não derrotarem, caso o contrário Vou ficar esbarrado por aqui mesmo Vou ficar esbarrado por aqui mesmo É, peço desculpa pessoal para o vídeo ficar tão grande assim, mas aqui tem uns eventos que eu não posso estar perdendo né Normalmente eu não faço vídeo desse jogo mas Mais uma vez peço desculpa aí tá bom Deixa eu ver aqui como é que tá, ah não fiz não Vou pegar aqui também E lá no destaque vai ter premio para gente coletar tá, porque tem uma certa quantidade lá né De... De energia que vocês gastam no plano né Bom, vocês sabem né, nem preciso ficar comentando muita coisa aqui Tá, tá, muito bem E aí Tomei 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 Beleza! Ótimo, minha guardiã matou eles, aí se vocês tiverem eu vou morrer também Quer dizer, rapidinho, parece que foi premeditado Eu acho que eu vou fazer o seguinte pessoal, se vocês tiverem bastante forte, não é necessário ficar trazendo cura aqui não, tá? Ó, vocês fazem isso aqui ó, pra vocês irem mais rápido Isso é pra mim também, ó, fazem isso aqui ó Isso aqui é área, isso aqui é área, isso aqui é área Isso aqui não, isso aqui é um inimigo aleatório, isso aqui também Mas aqui não tem jeito, sempre vai ser o primeiro a ser atacado Pelo guardião, então não tem como, tá? Agora o restante que eu coloquei ali, tem como Vou deixar selecionado e se dá muito bem com ele Vamos ver, tem ele atacado, ó Ele tomando outro caminho, mas tudo bem Pessoal, eu peço que vocês me deixem um like aí Inscrevam-se no canal também Aciona o sininho pra quem não acionou ainda, né? Isso ajuda bastante o canal também a crescer E fiquem ligadinhos aí que logo logo eu vou fazer um vídeo lá do Uma da... Eu esqueci o nome lá do negócio lá que faz a fase rápida Como fazer, né? Rapidinho, as dicas, né? Chegou eventos novos aí também E tem muita gente aí que tá tendo dificuldade, né? Pra fazer, eu também tive E não achei nenhum vídeo relacionado, né? Aí eu tive que aprender na raça Tá ok, pessoal? Fiquem ligadinhos aí Como eu falei anteriormente É só no sininho aí pra vocês saberem das novidades Porque essa é mais uma que vai vir aí pro canal Não já achei... Ah não, não achei não Opa, achei sim Esse aqui, ó Deem sempre uma olhadinha aqui, ó Vocês tão vendo esses pontos aqui, ó Às vezes aparece alguma coisa aqui Aí vocês tem como vir pra cá Ou no caso pra cá, né? Que é a entrada secreta Ok? Deixa eu tirar daqui E não fique muito tempo também não, viu pessoal? Sem fazer Senão aquela barrinha de energia vai enchendo Aí vocês tem que fazer tudo de novo Vai demorar mais tempo ainda, viu? Pra poder coletar o... Os prêmios no destaque E aí Viram? Como eu falei pra vocês Fica mais rápido ainda O guardião, quando ele dá área Fica mais fácil Fica mais rápido ainda Mato. A chama está a sair, beleza, maravilha, a gente compra aqui, né, olha lá, pode me notar que está bem gasto já ali, se dá para clicar não vai, né, então gente, faz para vocês terem uma preguiça danada de ficar apertando o botão e clicando no mouse, viu, se você clicasse na, no, 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 ai, ah, buguei, é, no, no, nossa, está difícil aqui, para sair, no castelo, né, ai já ia direto, e aí e aí Deixa eu ver quanto que falta ainda para chegar, né, falta só 2, né, balzinho, balzinho básico, Vou fazer para vocês em outra hora, não tem nisso de ficar batalhando com os guardias, e se você não quiser, né, se quiser fazer rapidinho para, essa intenção é só fazer o, eita, sem querer, e achamos a saída lá secreta, hein pessoal, e outra coisa que eu vou falar para vocês, e outra coisa que eu vou falar para vocês, muitas das vezes, se sair da secreta, ele te leva um, uma mina de, de diamante, que foi lá, vocês vão ir ganhando todo dia, e tem uma quantidade lá que, que ele, ele diz quanto que você vai estar coletando por dia, tá ok, é, eu não tenho muita certeza, tá pessoal, mas, pelo que eu, eu andei percebendo, você só consegue, ele só aparece lá, quando você entra aqui, se você não tiver, fazendo isso aqui ó, comprando os negócios aqui, tá, eu acho, tá, não tem, não tenho certeza, porque, da última vez que consegui, eu não comprei, mas sempre quando, agora quando eu fico, entrando lá, lá né, e parece que deixou de aparecer para mim, eu não sei se é impressão minha, tá, mas, dando isso, ok pessoal, então, vale, vale lembrar que, mais uma vez, que eu não tenho certeza, tá, vamos aqui, deixa eu ver aqui, é isso mesmo ó, um balzinho aí, secreto aí, deixa eu derrotar aquele, boss ali do, castelo, castelo, ela precisa, Isabel, da ver né pessoal, isso aí, vou falar uma piadinha, para ficar chato né, ai, desculpem também, pessoal, que eu peço aí, para vocês, pela musiquinha, pela musiquinha de fundo, eu sei que não tem nada a ver com o jogo, mas olha, vou ser sincero com vocês, ficar ouvindo aquela, chata básica, vai tomar banho viu, haja paciência tá, vou colocar uma musiquinha de fundo, para não ficar vago né, e também não posso colocar qualquer coisa, sem ser cajada pelo Youtube né, infelizmente, tá bom pessoal? Tchau, vou mostrar mais um microfone aqui na minha, na minha boca né, que acho que tá um pouco longe, deixa eu ver aqui, acho que isso, acho que não sei mesmo, não, ainda tem baú, então uma coisinha aqui ainda, não sei que baú é esse, não sei que primo vai dar ali, mas, vamos caçar ele, ali em cima, hum, falando de essência do, ah, vai tomar banho, ganhei mais de 250 pontos, sacanagem, no Brasil viu, devia ter olhado ali né, mas acho que é ele mesmo, então tá bom, é, já completamos já, vamos sair daqui, aqui, acho que é esse né, não sei se é isso aqui mesmo, ué, entrei e batalhei com alguém, que da hora, que interessante, é, isso mesmo, é, é, esse mesmo... Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri inferior a 320 como fazer para consertar sempre se vocês verem que está perdendo energia estão morrendo fazem isso aqui ó deixa eu ver aqui onde que é aqui tá vendo a proteção podem notar a escuridão nível 7 a gente vem aqui na pontuação de acordo com a pontuação escuridão a 320 aqui no meu escuridão é 5.659 então tô tranquilo mas se tiver abaixo de 320 a energia de vocês vão fazer isso aqui ó aí é só vocês pegar ó tira uma pedra aqui no meu pai vai é bem aqui no ferreiro aqui ó e converte tá é o meu meu por exemplo é fogo converte em escuridão entendeu gente é isso aí eu tenho uma coisinha aqui né deixa eu botar uma olhada lá proteção opa tá aí eu coloquei errado e aí e aí e aí e aí e aí e aí é que eu tô esperando um evento né mas nem precisa bem para mim fazer aqui no pessoal vou colocar mais para colocar mesmo aqui se não é que tá aqui as coisas escuridão vou tirar se eu tirar escuridão tem que substituir ele né é que é rapidinho vou tentar alguma forma fazer uma demonstração para vocês ai rapidinho aqui Depois no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês também os macetes e como eu vou poupar rapidinho as gemas dos Injars, do avatar seu e do guardião Vai aumentar mais o poder E sair desse lugar? Ah não! Não dá para entrar em batalha Aquele ímã da área, né? O escudo aqui também, se quiser tirar da tua guerreira, no caso do meu outro guardião Pode tirar e deixar só o ataque mesmo aqui e dentro do escudo tem aquele quarta fúria Então nem vai compensar Ainda quase no mesmo Vamos ver aqui, vamos fazer Aqui achamos, ó Beleza, a última, hein pessoal? Domina aqui o... Planos Vamos coletar o prêmio lá Vamos tirar para ir direto ao andar Aqui Beleza, tem... Apesar que vale lembrar que tem dois... Dois castelos, a torre e o castelo Olha só o castelo Dois castelos, o gibto O todo Comparamos No comarcas do cavallo não deu tempo dele... Deve atacar o inimigo Prontinho, terminamos Quer dizer Entre aspas, ainda falta mais uma coisinha Vou mostrar aqui pra um Deixa eu ler aqui pra vocês rapidinho Aqui no global Obteve na batalha de planos Nos planos, esfera de energia Todos os guardas foram mortos Obteve buff completo Os recebimentos como prêmio Obteve na batalha de plano Bom, aqui já foi Vamos ver aqui Mas ainda falta a torre Terminamos ainda Está incompleto ainda O babalzinho Olha a torre aqui Olha, está aqui embaixo Nunca vi a torre aqui antes Ah, já morreu Prontinho Vamos sair daqui do plano E vamos dar uma olhada no destaque Pra ver o que a gente vai ganhar Ah, isso aqui é o Primeiro da batalha De terra além Agora vamos ver aqui nos destaque Troca de itens Troca de itens Troca de itens Planos Vamos achar o planos Agora Aqui, olha Vou falar pra vocês Está vendo? Vamos consumir a energia de planos Troca de itens Mas temos que coletar isso aqui Prontinho Ficou a dica aí Ah, pessoal Desculpe, mas para o vídeo Não ficar muito grande Eu vou me dispensar de vocês Aqui como de costume Nos veremos em breve No próximo vídeo E Até lá, pessoal Deixa eu coletar aqui Foi mal aí Troca de itens Aqui já foi Deixa eu ver se tem mais uma coisinha Acho que Aqui planos, olha Pessoal Mais um planos Tá bom? Fazem sempre isso No evento, tá, pessoal Que isso aqui é muito Mas muito importante mesmo Ok? Sabe que o plano Fica a semana O plano que você Usufrui aí Fica a semana toda, tá? Não se preocupe Conta isso Acho que é isso mesmo Pessoal Um forte abraço Pra vocês E até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau